Fala meus amigos, tudo bem com vocês? E hoje a gente vai voltar a falar de jogo NFT gratuito, o lançamento quentinho da Count to Us, a Idol Luke é o game que a gente vai analisar hoje por completo, explicando para vocês todas as mecânicas de gameplay e também, óbvio, a parte de rentabilidade. A Count to Us já trouxe para a gente alguns títulos do gênero, como o Summoners Wars, Lost Cintura, o Chromatic Souls, então esse é mais um lançamento na plataforma, caso você não conheça a plataforma, veja o vídeo do Summoners Wars que eu recomendo para vocês que lá eu explico melhor sobre o contexto. Aqui a gente vai focar exclusivamente no jogo Idol Luke, que por sinal, cara, tá até que bem bacaninha assim. Então sem enrolar muito mais, bora conferir o projeto? Preparados? Então partiu! Então eu já estou aqui na tela inicial no site do Idol Luke, que como vocês podem ver, possui versões tanto para Android quanto iOS. Eu tenho iOS, que geralmente é um pouco mais difícil de conseguir, e está disponível, você pode baixar para jogar e tranquilamente, foi um lançamento bem certinho. E se você quiser emular no PC, só baixar o APK e poder estar emulando aí para você jogar confortavelmente na sua máquina. O Idol Luke, ele é um RPG, que ele é Idol, né, por isso que tem isso no nome, mas apesar de ser Idol, tem lá os seus brilhos sim. Eu gostei particularmente do jogo, a parte de colecionismo é uma parte que me atrai, e eu acho que a questão de rentabilidade também foi bem explorada. É padrão, não tem nada muito diferente do que a gente já está acostumado em vários jogos da Conte Wars. Você vai ter sim que fazer o farm de um item dentro do jogo, para trocar esse item dentro do jogo pelo token da C2X. Quando você faz pelo PVP, é muito mais simples, porque a parte mais competitiva é onde geralmente as pessoas que investem trabalham, né, onde eles estão ali alocados. Então no PVP você pega esse sorvetinho e troca direto pelo token da C2X. No caso dos meros mortais free-to-plays que vão brigar ali nas missões diárias, que é bem bacana, dá para fazer tranquilamente, você vai conseguir essa rosquinha, rosquinha você vai trocar pelo ILT, e o ILT você converte para C2X. Nós vamos fazer na prática nesse vídeo aqui, todo esse processo, pelo menos para a gente ver os valores e fazer a nossa estimativa. Então fica até o fim, que eu vou tentar esclarecer esse ponto exclusivo para vocês também. E sem enrolar muito mais, já estou aqui na tela inicial do jogo. Cara, esse joguinho, confesso para vocês que eu curti, tá? Eu achei ele interessante, eu gostei e eu acho que eu vou continuar a jogar ele pelo menos por mais um tempinho. Não muito, não sei até quando, né, vai estar valendo a pena, mas eu vou jogar ele sim, porque eu achei ele um pouquinho divertido. O game, como eu mencionei, ele é muito focado na parte de coleção de heróis. Ele é um RPG, que você tem os seus heróis, você vai formar eles, vai colocar eles em batalha, vai deixar eles numa formação para enfrentar ondas e ondas de inimigos. Vou até rodar uma aqui, ó, para vocês verem como que é a parte da aventura, tá? Eu estou aqui na 316 e vamos tentar passar ela para vocês verem. Olha lá então, a gente tem a formação aqui do time, os heróis têm raridades diferentes, então você vai ter os heróis míticos, os heróis comuns, os heróis raros, né, que você vai poder estar alocando aí no seu time. Também tem leves, você pode estar upando eles em leves e colocando ali mais armaduras, armamentos para eles ficarem mais fortes. Aquele padrão que você já conhece. Então, basicamente, um dos modos principais do jogo é esse daqui, que você escolhe o seu time, define qual posição cada herói vai ficar e dá um iniciar. A partida em si, ela é a idol, você não tem ação, a não ser que você queira soltar os especiais. Então, você desliga o automático aqui e você vai fazer as ações normais soltando os especiais dele quando estiver disponível. Ou você pode fazer igual eu e deixar aqui que eles fazem todo o trabalho sozinho, tá bom? Esse é apenas um dos modos do jogo. Existem outros também que eu não devo explorar tanto nesse vídeo para não ficar muito extenso, mas há várias vertentes. Quando você vê aqui no Velhos, que é a cidadezinha, né, que o jogo se ambienta, tem várias funções aqui. Você vai ter uma loja para comprar com itens do próprio jogo aqui, acessórios para você próprio, você vai ter santuário para evoluir seus personagens, você vai ter santuário para recuperar um item que você pode estar gastando em mais acessórios para os seus personagens, tem o Salão da Glória que você vai passando aqui e vai conseguindo uma pontuação melhor, vai ganhando recompensas também, tá? Então tem muitas coisinhas pequenas para você ir fazendo aí todo dia. E já que a gente está falando de todo dia, muito importante isso daqui, ó, que é as missões diárias e as missões semanais. E como vocês viram no começo do vídeo, é aqui que você vai ganhar o que? Porque a rosquinha, cara, a rosquinha vai ser dada aqui e é através dela que você vai fazer a conversão para o token, tá? Todo free to play consegue completar aqui tranquilamente essas missões. Uma dica que eu dou é você tentar chegar no level 7 do seu personagem aqui de aventura, que você vai conseguir fazer muito facilmente boa parte das missões diárias ali. Então passa até o mapa onde eu cheguei aqui mais ou menos, o 315 eu acho que foi, a partir dali você vai chegar no nível 7 e vai ficar bem mais fácil para você cumprir as missões diárias e também as semanais. Porque aqui você pega 170 todo dia e na semanal você consegue pegar mais 700 no fim da semana. Ou seja, você pega praticamente todo dia no modo free to play, sem precisar competir com ninguém, só fazendo aqui as suas missões de boinha, 270 dessa rosquinha. Depois a gente vai fazer o cálculo para ver quanto isso vai dar efetivamente. Mas antes de falar isso, também está tendo eventos que você é bom, quem está começando e quer jogar o jogo fazer, que vai te dar personagens épicos para você estar colocando aí no seu time e também tickets épicos para você fortalecer ainda mais. Existe um sistema de gacha, que é padrão de todo jogo, praticamente RPG mobile, que você pode gastar tickets para estar invocando novos heróis e quem sabe pegando heróis lendários, heróis míticos aí para você estar jogando. Pode gastar também esse diamante para fazer a invocação. Eu geralmente não gasto, tá? Como esse item é muito escasso, eu espero até ver se vai ter uma utilidade melhor para ele. Caso tenha uma utilidade melhor, eu gasto naquilo que vale mais a pena, né? E por enquanto eu vou gastando os tickets que eu vou ganhando e aí sim você vai conseguir, pelo menos os heróis básicos para estar progredindo no início. Precisa desesperar, pode ficar tranquilo, tá? Também tem uma invocação de anúncio. Caso você queira fazer aqui, assistir o videozinho, você vai poder estar invocando uns heróis de graça. Aqui na parte dessa aldeia, poia, você tem tipo um esqueminha de farm de heróis, que é esse item que você vai ganhando. Um você consegue invocar heróis normais, né? Heróis comuns, raros. E o outro você consegue invocar heróis épicos. Então todo dia você pode entrar aqui e coletar recompensas. Você vai juntando e você pode invocar um herói também aleatoriamente. Então o jogo te dá bastante recurso para você pelo menos fazer o mínimo para conseguir sobreviver ali e fazer as missões diárias tranquilamente. Aqui na área especial existem funções diferentes que são também bacanas, né? Como exemplo, PVPs ou itens que você vai passando, masmorras, santuários, que você vai conseguindo passar e também ganhar bastante recurso. O jogo é bem simples de entender. Basicamente é isso que você vai fazer. Você vai colecionar o máximo possível que você tiver de heróis. Você pode ver aqui, ó, estou tentando colecionar a galera. Tem alguns ainda que eu não consegui do rank de baixo, mas obviamente os mais difíceis vão ser esses daqui de cima. Inclusive tem uns, ó, brabíssimo, cara. Esse cara é brabo demais. Mítico, não sei como pegar ele. Tem alguns outros míticos aqui também. Mas se conseguisse pegar ele, cara, seria bem top. Eu consegui alguns, estou usando eles aqui, que o próprio jogo me deu a sorte de me entregar. Tipo, esse cara aqui boladaço também, mítico. A gente vai usando ele, formando a partida, formando o time mais forte para conseguir avançar. Mas já estou satisfeito por enquanto aonde eu estou, porque pelo menos, como eu disse, você consegue garantir os tokens diários aqui, todo santo dia, cumprindo as missões que são bem simples. Agora vamos fazer os cálculos e entender o quanto esse jogo está pagando agora, né? Nesse momento que eu estou gravando esse vídeo. Lembrando que geralmente a moeda, depois do lançamento, ela vem caindo, a conversão vai aumentando, e a rentabilidade fica bem baixa. Então vamos lá, já abri minha carteira aqui da Contruos para a gente juntos ver como vai funcionar essa conversão, tá? Então, vem aqui em IDOLUCA, bem simples. Já vai estar disponível o servidor com o seu usuário, né? Quando você vincular a conta. E aí você vai ver que tem o token PARFA para C2X, que é aquele sorvetinho do PVP, que no caso não é o que a gente está focando. E o token do jogo mesmo, que é o donut, que a gente tem 170 e vai converter agora para ILT. Pode ver que está dando aqui 16 ILTs. Um donut é quase 0,1 ILT. Então você vai ter que ter uma quantidade razoavelmente grande. Vale mencionar que 200 donuts por dia é o que você pode converter para ILT. Então tem um limite. Mesmo que você consiga os 270 todo dia, você não vai poder converter ele. Vai ter que ser ao longo do tempo, tá? Então vamos em NEXT aqui, vou colocar minha senha. E aí foi com sucesso aqui a conversão de donut para ILT. Agora o que a gente vai fazer é voltar na página inicial. Nosso ILT já vai estar aqui. E vamos ver quanto que está o swap para o C2X, que é o que interessa, né? Vamos colocar o valor de 16 aqui. E pode ver que 1 CTX equivale a 46 ILT. Então nesse caso, com uma taxinha que está dando aqui também, eu conseguiria tirar 0,34 CTX diariamente ali, sem considerar o que a gente pega na semana. Eu não vou fazer isso aqui agora, porque não compensa nem um pouco fazer esse saque aqui. Mas para vocês verem, a gente vai fazer a conta geral, se você jogar o mês inteiro e o token se mantiver no mesmo valor, junto com a conversão, a gente vai conseguir entender mais ou menos quanto a gente vai ganhar. Lembrando que aqui ainda é a parte da Contuosa. Depois você tem que tirar da Contuosa ainda e jogar para a sua carteira, uma Metamask, por exemplo, aonde você vai fazer o swap ali, onde você vai poder vender a moeda. Então vai ter mais uma taxa envolvida aí, já que para você sacar daqui, você vai ter que colocar o valor em UST, para conseguir estar sacando o dinheiro efetivamente da carteira da Contuosa. Então vamos agora aos cálculos. Estou aqui já com o token da Contuosa, que é o C2X, está 3,68. E vamos fazer as contas. Então vocês viram que diariamente a gente consegue 270 Dunnets, considerando a recompensa semanal também. Só estou somando aqui junto para ficar mais fácil a conta. Fazendo isso vezes 30, você vai ter 8.100 Dunnets no fim do mês. A gente viu agora há pouco, você convertendo 170 Dunnets para ILT, você vai ter algo em torno de 16 ILTs. Então eu vou dividir isso aqui por 170, só para facilitar a conta, que seria o valor todo mês que a gente conseguiria. Então daria algo em torno de 762 ILTs que você conseguiria no mês, com aquela limitação de você sacar apenas 200 por dia. Então vai estender um pouquinho mais, mas para facilitar a conta eu vou considerar o geral. E a gente viu também que 46 ILT é o equivalente a 1 CTX. Então vamos dividir aqui por 46. A gente conseguiria no mês 16 CTX, é um valor consideravelmente legal, já que vai dar aqui 60 reais no fim do mês nessa cotação. Lembrando que eu estou fazendo os cálculos somente em cima do PVE, das missões diárias. Não estou considerando PVP e também não sei se há mudanças de acordo você sobe de level. Se aqueles 170 se mantém do início ao fim, ou quanto mais você progride, mais aumenta. Esse valor vale a pena muito a gente saber. Se você tiver essa informação, deixa aqui nos comentários, que vai facilitar na hora de fazer a conta. Mas enfim, 58 e 82 é o valor que você conseguiria receber, excedendo as taxas que eu não contabilizei aqui, para fazer o saque da carteira para a sua carteira oficial aí, que você vai trocar os tokens. E diz aí, o que vocês acharam do Idol Luca? Eu gostei, particularmente do joguinho. Me cativou mais do que eu imaginei que eu iria ser cativado. Mas quero ouvir de vocês também, se vocês vão jogar, se vocês ficaram animados, ou vão esperar o próximo lançamento aí, para estar jogando. Por hoje é isso então, pessoal, foi um prazer imenso ficar aqui nesse vídeo. Se inscreve aqui no canal, cara. Pouquíssimas pessoas que acompanham aqui no Nerd Data são inscritas. Se você fizer isso, está ajudando bastante o crescimento não só meu, mas também dessa comunidade linda que acompanha aqui o canal. Por hoje é isso então, foi um prazer imenso ficar aqui nesse vídeo. Até o próximo. Tchau, tchau.